Wendel, baby, Wendel, baby, Wendel Sobrenome dos caras e são, apelido pra elas arraso Se apresenta como cachorrão, tá no rasante é papo de importado Todas elas se encostar do lado, pegar as pirãs já virou rotina Elas vem ambicionada no dinheiro, a Shilud já virou minha filha Se liga na fantasia, eu te faço, tem crente de várias mentiras Até botou amiga de vigia, mas tu se fudeu que ela estará na vida Mentaliza que os moleque é zica, não se complica com os mente pensante Nós tá na pista curtindo a vida e comendo as doves de linha E nós tá na pista curtindo a vida e comendo as doves de linha transantil Controle sua emoção, tranque a porta do seu coração Porque no meu bando só tem cachorrão, tudo mexe, dá ilusão Tipo os donos do cifrão, toda bandida se amar Pode falar que me amatou, asco, mas já não pega nada Então controle sua emoção, tranque a porta do seu coração Porque no meu bando só tem cachorrão, tudo mexe, dá ilusão Tipo os donos do cifrão, toda bandida se amar Pode falar que me amatou, asco, mas já não pega nada Ou tu pode falar que me amatou, asco, mas já não pega nada Sobrenome dos caras e cifrão, apelido pra elas arraso Se apresenta como cachorrão, tá no rasante é papo de importado Todas elas se encostar do lado, pegar as piranjas, virou rotina Elas vem ambicionada no dinheiro, a Shilud já virou minha finição Se liga na fantasia, eu te faço, tem crente de várias mentiras Até botou a amigade vigia, mas tu se fudeu que ela estará na vida Mentaliza que os moleque é zica, não se complica com os mente pensante Nós tá na pista curtindo a vida e comendo as copes de linha E nós tá na pista curtindo a vida e comendo as copes de linha transantia Controle sua emoção, tranque a porta do seu coração Porque no meu bão só tem cachorrão, tudo merda da ilusão Tipo os donos dos cifrão, que toda bandida se amar Pode falar que me amatou, asco, mas já não pega nada Então, controle sua emoção, tranque a porta do seu coração Porque no meu bão só tem cachorrão, tudo merda da ilusão Tipo os donos dos cifrão, toda bandida se amar Pode falar que me amatou, asco, mas já não pega nada Ou tu pode falar que me amatoaço, mas já não pega nada Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação ZikaFunk.net